Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lulamper, hoje nós vamos fazer uma peça maravilhosa, tá? Olha, essa peça é de jogo americano, né? Flor. Olha que peça linda. Eu fiz essa aqui também, menorzinha, que inclusive eu tô deixando, eu vou falar também das medidas desse menor, tá? Esse aqui eu vou mostrar pra vocês como faz o molde. É bem simples e rápido, tá bom? Então, muito obrigada a todos vocês que estão comigo, que me seguem, que deixem seus comentários, muito obrigada mesmo. E você que me assiste e gosta do que eu faço, se inscreva no meu canal, não esqueça de ativar o sininho pra receber as notificações. E me sigam no Instagram. Ah, eu tô muito feliz por vocês que estão mandando foto, né? Do trabalho de vocês pelo Instagram. Então, me sigam no Instagram, mandem as fotos que eu vou ver a possibilidade, porque não é eu que mexo no meu Instagram, tá? Mas, claro, eu que respondo, né? A possibilidade de ir postando devagar as fotos de vocês no meu Instagram. As fotos que vocês mandam das peças que vocês fazem, tá? Então, é muito legal. Então, me sigam no Instagram, é arroba Lulamper. Tá aqui na tela e tá também aqui embaixo. Você vai procurar, gente, no Instagram, Lulamper. Coloca tudo juntinho ali que vocês me encontram. Tá bom? Então, um grande beijo pra vocês e vamos começar. Gente, eu vou mostrar pra vocês como faz o molde, que é muito simples, tá? Vamos lá. As pétalas, vocês vão cortar. O papel que vocês tiverem em casa, gente, tá? Dezessete Por Vinte e quatro centímetros. Depois que fez isso, aqui é dezessete e aqui é vinte e quatro. Dobra assim e vai pegando dessa, sempre dessa pontinha aqui pra cá. Olha, aqui vocês sabem que já tem vinte e quatro, né? Então, vocês vão pegando essa pontinha pra cá, vinte e quatro. Olha, vai marcando. Vinte e quatro e vai marcando, tá? Dessa pontinha pra cá, aonde termina aqui, olha, vinte e quatro. Dessa pontinha pra cá, vinte e quatro. Se vocês forem descer mais, vocês vão ver que não dá. Vai ser vinte e três, vai ser vinte e três ponto sete, assim. Então, tem que parar aqui, olha. Daqui pra cá, tem que parar em vinte e quatro. Todas as marcações vai ser... Vai ser vinte e quatro. Vinte e quatro. E vai embora, tá? Ó, eu até marquei. E aqui, terminou com vinte e quatro centímetros. Dessa pontinha pra cá. Aí, só é fazer um risco. Pronto. Fez isso. Corta. Corta. Pronto. Fica assim. Agora, é medir... Olha, tá assim, né? Olha essa pontinha aqui. Vamos medir sete centímetros. Dessa pontinha pra cima. E dessa pontinha pra cima, sete centímetros. Vocês vão pegar algo, né? Redondo. Aqui eu peguei um CD. Olha. E fiz isso assim. Vou fazer isso, olha. Da onde eu marquei, tem que ficar no limite aqui, ó. E aqui também. E faz isso. Agora aqui em cima, pra dar o formato, né? Na parte de cima. Vocês vão medir aqui... Três centímetros. Três centímetros. E aqui também. Três centímetros. E aqui também três centímetros. Aí é fazer isso. Cortei. Vamos agora dobrar ao meio. Dobrar ao meio. Aí vão pegar... Aqui tem os três centímetros, né? Que eu medi aqui, ó. Eu peguei essa tampa... Tá? Pra mim fazer isso. Olha. Aqui. Eu posiciono ela aqui e aqui onde eu medi os três centímetros. E faço isso. Fica aqui. Essa tampinha... Ela tem... Dezessete centímetros e meio. Tá? De diâmetro. Vocês devem ter alguma coisa. Um pratinho. Alguma coisa na casa de vocês. E aí só ia cortar, gente. Pronto. É isso aí. A pétala tá pronta. Tá? Agora é cortar do mesmo tamanho... Oito vezes. Tá aqui. Corta do mesmo tamanho. Tá? Oito vezes. Uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito. Tá? Então, cortar oito vezes do mesmo tamanho. Pronto. Vocês viram que é bem simples, né? Então, cortei oito vezes. Pra fazer... Olha, essa aqui eu já fiz. Olha que linda aqui, gente. Tá? Pra fazer essa parte aqui do meio. Nós vamos fazer assim. Eu tô usando aqui... O termocolante. Tá? Eu risquei aqui o tamanho que eu quero. Eu vou já dar pra vocês a medida. Pode ver aqui o risco, olha. Cortei num papel maior. E posicionei com o ferro nessa peça. Agora é cortar. 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 Pronto. Esse círculo aqui... Tem... Quatorze centímetros e meio de diâmetro. Então, vocês vão pegar alguma coisa na casa de vocês e medir. Tiver quatorze centímetros e meio, ou quatorze centímetros, pode ser. Risca. Tá? Olha, cortei. Agora eu vou remover. Quando eu for posicionar, né? Aqui. Aí eu removo essa parte aqui, mostrando pra vocês. Tá bom? Então, agora, eu vou fazer isso, gente. Porque é tão simples, tá? Eu vou fazer assim. Olha, colocar direito com direito. Depois eu vou definir do jeito que eu quero que fique as cores... O detalhe das cores. Direito com direito. Faça uma costura. Eu vou juntar. Aí eu vou passar uma costura. Aí eu pego esse outro aqui. Vou também passar uma costura. Sempre direito com direito. Vou passando a costura. Tá? Olha. Vou passando a costura. Ele vai ficar assim. Tá? Eu vou fechar esse círculo fazendo a costura. Ok? Gente, ficou assim. Costurei toda essa parte. Olha o que eu fiz agora. Abri todas as costuras. Aqui, ó. Abri e passei bem a ferro. Ficou assim. Ficou assim. Agora, nós vamos fazer isso. Vamos pegar um tecido. Ah, eu tô usando o tricoline. Tá? Vocês podem usar o brin fino. Pode usar oxifor. Tem vários tecidos que você pode usar. Se tiver na tua casa, gente. Isso aqui é retalhos. Sabe? Se tiver na tua casa jeans, blusas que você não usa. Corta e faz. Fica muito legal. Olha. Peguei esse tecido. Eu vou usar a manta acrilom. Essa manta é aquela que faz matalacer. Tá? Se vocês colocarem na internet manta acrilom, vocês vão encontrar essa manta. Tá? Essa minha aqui é a fina. Tá? Eu não vou usar. Mas vocês podem usar. A R1 nem a R2. Porque deixa a peça grossa e eu não gosto. Eu já usei muito, mas eu não gosto. Olha, essa aqui eu usei acrilom. E você passa bem a ferro, ela baixa bastante. Você passa ferro de um lado, passa ferro de outro, ela deixa a peça estruturadinha, mas baixa bastante. Você vai colocar o prato, vai colocar o copo, né? Então, talher, essas coisas. Então, é isso aqui. Olha o que foi que eu fiz. Eu vou colocar essa manta embaixo. Tá? Vou colocar o tecido aqui. Aqui. Me serve que eu coloquei a manta um pouco maior. Eu tô com o direito pra cima. Eu vou colocar direito com direito. Deixa eu conferir aqui direitinho. Olha, cortei esse tecido maior, né? Claro, pra poder costurar. Maior do que a flor. Tá? Olha, tá certinho. Aí eu faço isso. Não tô dando medida aqui, gente, que não vai adiantar. Vocês tão vendo que esse tecido de baixo tá maior, né? Pra poder costurar. Agora, é costurar um pezinho de máquina. Eu tô usando a máquina doméstica, tá? Mas quem tiver industrial, pode fazer. Sempre usando o pezinho da industrial. Olha, aí, por exemplo, eu tô usando a linha amarela. De cor amarela, né? Porque não tem como você tá trocando de linha. Então, eu vou começar por aqui. Tá? Porque aqui eu posso entrar com retrocesso e fazer o retrocesso tranquilo. Porque cada cor da linha, né? É do jeito que eu trabalho, tá? Então, eu começo com o pezinho de máquina. Olha, aqui... Tá a costura. Aí, eu paro o pezinho com agulha aqui. E eu vou continuando. Vou fazer isso em todas. Sempre parar com o pezinho bem na costura. Porque fica bem bonita, bem definida a peça. Coloca aqui a agulha e continua. Vem até aqui com a agulha e continua. Sempre com o pezinho de máquina. Depois, eu vou recortar tudo isso aqui e vou dar uns piques, tá? Aqui vai ter a costura, né? Que eu venho costurando. Vou dar uns piques nessa parte todinha, tá? E também vou dar uns piques aqui, tá? Quem tiver tesoura de picotar é bem melhor. Porque quando você... Na verdade, quando eu corto, eu vou fazendo o tipo como se estivesse picotando. Porque define melhor a peça, fica mais bonita. Tá? Então, só é fazer isso. Quem não tiver, só é cortar mesmo. Tranquilo. Tá? Então, vamos pra máquina. Ah, depois que eu fizer isso, cortar direitinho, eu vou desvirar e passar bem a ferro, tá? Então, vamos lá, gente. E aí E aí Obrigado. 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 Gente, olha que peça linda. Ficou assim. Desvirei por aqui, né? É claro. Passei. Olha, defini bem aqui essa parte. Abri bem e passei a ferro. Olha, fica assim. Tá? Agora, antes de posicionar essa parte aqui do meio, que é essa aqui, eu vou fazer isso. Tem muita gente que coloca, ou as pessoas colocam, né, ponto decorativo. Eu não vou fazer isso aqui com ponto decorativo, eu vou fazer com ponto reto mesmo. Olha aqui, como é que eu fiz essa aqui. Inclusive, essa peça aqui é menor, tá? Eu fiz duas opções, né? Olha. Isso aqui só é costura reta, aqui no meio não, que eu fiz o ponto caseado. Tá? Então, eu vou fazer isso. Vou fazer entre... Olha, aqui é a costura. Eu vou fazer essa costura aqui no meio, em toda essa parte das pétalas. Eu começo com retrocesso e termino com retrocesso, bem bonitinho. Tá? Depois que eu fizer tudo isso, aí eu vou fazer um pezinho de máquina em toda essa volta. Tá? Depois, é que eu vou posicionar isso aqui e vou mostrar pra vocês. Tá bom? Gente, ficou assim. Observem que eu coloquei tecido azul aqui atrás, né? É a cor de uma das pétalas, porque fica muito bonito. Aí, o que que é? Fica bonita a peça. O que é que eu fiz? Eu costurei com linha azul, tá? Essa parte aqui, toda com linha azul e também o pezinho de máquina. Olha como fica o acabamento. Tá? Agora, Vou posicionar essa parte aqui do meio. Eu quero dar uma... Fazer uma observação. Quem não tiver a máquina de fazer ponto decorativo, ponto caseado, não deixe de fazer. O que que você vai fazer nessa peça? Observe que aqui, até agora, eu tô fazendo só com ponto reto, né? Você vai cortar duas peças dessa, não precisa colocar isso aqui, tá? Termocolante, não precisa, gente. Você vai cortar duas peças dessa, colocar direito com direito e costurar em toda a volta com o pezinho de máquina. Depois, faz um rasguinho atrás, em uma das peças, desvira, passa bem a ferro, tá? E a partezinha que vocês vão abrir pra desvirar a peça, vai ficar aqui. Só é colocar e costurar, fazer a costura com costurinha reta. Pronto, não vai precisar. Tá? Porque eu sei que tem muita gente que não tem máquina de ponto decorativo, tá? Agora, falar em ponto decorativo, vocês sabem que eu uso a Bernet Chicago 7. Essa máquina que eu uso, ela tem 200 pontos decorativos, né? Dos quais tem vários, inclusive, pontos, né, que eu fiz aqui. Tem ponto caseado. Fica muito perfeito, gente, tá? Os pontos dessa máquina. É uma máquina que costura e borda, mas é uma máquina doméstica. Muita gente perguntou, é indústria ou não? Ela é uma máquina doméstica. Costura e borda. Falei pra você que ela tem 100 bordados, né, na memória. Tem todos esses pontos decorativos. É uma máquina excelente. Quem tiver interesse em conhecer essa máquina, eu tô deixando o link aqui abaixo, na descrição do vídeo. Acesse esse link. O site vai te pedir. É a cidade onde você mora. Você coloca a cidade que ele vai te direcionar pro revendedor mais próximo, tá? Então, quem tiver interesse em conhecer, gente, vale muito a pena. Tem outras máquinas também mais simples, tá? São máquinas muito robustas, tá? Vale muito a pena conhecer. Não é aquela máquina que você sai costurando e ela sai correndo, não. Essa máquina, ela é firme. Todas elas, tá? Mesmo a máquina mais simples. Ela é uma máquina pesada e robusta, tá? Então, nós vamos fazer isso aqui. Olha o que eu falei pra vocês. Nós vamos posicionar. Eu vou remover esse termocolante. Pronto. Agora eu vou posicionar bem no meio, tá? Vou centralizar bem. Eu sempre gosto de medir, gente, pra ver se tá realmente bem centralizadinho mesmo. Aqui. Agora nós vamos fazer o ponto caseado. Eu vou fazer com essa cor de linha, tá? Então, vamos pra máquina. Então, vamos lá, gente. Eu vou fazer com essa cor de linha. Eu vou fazer com essa cor de linha. Gente, então, já fiz o ponto caseado, tá? Agora eu vou medir pra vocês e ver quanto ficou. Olha. Quarenta e dois centímetros. É um tamanho excelente. Deixa eu dar uma informação pra vocês aqui. Esse aqui é menorzinho que eu fiz, olha. Quem quiser fazer esse menor, ele mede, essa peça mede trinta e sete centímetros, tá? Esse aqui dá um prato bem grandão, esse aqui dá um prato normal, né? Então, esse aqui, pra vocês quiserem fazer esse aqui, vocês vão cortar 21 centímetros pra fazer a pétala por 15 centímetros e vão fazer o mesmo passo a passo que eu ensinei pra fazer esse aqui, tá? E essa partezinha aqui do meio, esse círculo, 12 centímetros. Que é só uma informação, né? Pra depois perguntar, Lu, mas e aí o menor? Então, tá aqui. A informação já tá dada. Tá bom? Então, gente, vocês viram que peça linda? Dá pra fazer um montão, né? Só ter os retalhos. Aproveita até calçadinhos, né? Eu queria que é outro tipo, calça que vocês não usam, calça comprida, saia. Dá pra fazer, gente. É tecido. Tá? Fica muito legal, né? Então, me sigam no Instagram. Vocês vão fazer essa peça e vão mandar pelo Instagram. Pra mim, que eu vou ver a possibilidade, né? Falar com a pessoa que tá aqui, vê meu Instagram, que é minha filha, de ir postando devagar as peças, né? De vocês no meu Instagram. E marcar vocês, porque se vocês têm Instagram, eu posto a foto e marco vocês. Vai ser muito legal. Então, muito obrigado pelo carinho de vocês. Compartilhe meus vídeos, deixe seus comentários e aproveite bastante. Um grande beijo e até o próximo vídeo. O próximo vídeo. Fui. Obrigado.